Música Pikachu foi internado com tumor no cérebro e cirurgia às pressas é anunciada Pikachu foi internado na última segunda-feira, 11, com um quadro de crocefalia O DJ André MPC, que trabalha com Pikachu, foi quem contou sobre o estado de saúde do funqueiro Rapaziada, vou explicar aqui o que aconteceu Fiz uma ressonância agora, deu um tumor no cérebro, um tumorzinho Amanhã segunda-feira vou fazer uma cirurgia para retirar Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo Orem por mim, certo? Tamo junto, amo vocês E logo, logo eu tô na pista de novo, quebrando tudo É nóis Um beijo Obrigado, disse o cantor Meus produtores me socorreram quando passei mal E não foi por causa de droga, por causa de nada, foi por causa de uma tumor em na cabeça Orem por mim porque eu tenho cirurgia a meio-dia, contou Tchau, tchau, tchau E a gente já vai ficar ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau